Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Hoje, segunda-feira, vamos iniciar a semana com um exercício muito interessante. Nós vamos executar fusas nas mãos com dois rudimentos, paradidô-didô e paradidô simples, enquanto que os pés tocarão um ostinato de chachado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Nós estamos rumo aos mil inscritos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se ficou alguma dúvida ou deseja um PDF deste exercício, basta deixar um comentário com o seu e-mail. Até isso pessoal, um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri